E aí, voltando novamente com o Marvel Future Fighter, e finalmente eu descobri como mudar a equipe, depois que eu já tô no level 11 com esses aqui. Eu vou tentar trocar de um em um, pra ver se eu vou subindo de nível os outros heróis. Então eu vou escolher um aqui e vou mostrar como é que troca. Bom, esses aqui são os que eu tenho. Tô com muita vontade de colocar o demolidor na equipe, então eu vou colocar ele. É só pegar e arrastar. E aí a gente escolhe pra quem que a gente quer. Substituir. Pra você que tá acompanhando e chegando no canal agora, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque eu sempre tô postando vídeo. Sempre tô postando gameplay. Então, pra ficar ligado, se inscreva aí. E vamos pra mais uma missão. Com o personagem level 1. Ou nível 1, como diz o jogo. Eu acho que lagou tudo agora. Tipo, lagou muito. E eu falei que eu ia tentar essa missão de evento nesse vídeo, né? Não sei se vocês acompanharam o vídeo anterior. E como eu tô com um personagem de nível 1, eu vou nesse motim pirata aqui mesmo. E eu espero que seja tranquilo, né? Porque eu tô com um herói bem fraco. Bom, eu vou colocar o demolidor só se realmente precisar. Acho que tá na hora de trocar, né? É bem difícil, hein? Essa parte aqui. Mas é aqui que a gente consegue fazer bem rapidinho. Bom, o Capitão América sobrevive mais aos ataques. Ai, eu não fico olhando direito aqui. Tem que esperar um tempo pra apertar as skills. Fica apertando várias vezes. Nossa, muito legal, né? As missões. Foi até rapidinho, né? Bem rapidinho. Eu achei que era uma coisa mais difícil, tivesse que andar em mapa. Mas é de boa, né? Será que eu posso continuar? Vamos continuar, né? E é bom que tá ganhando gold. Agora eu não sei se é igual, se não é. Se é a mesma coisa. Engraçado que agora parece que tem mais, né? Oxe! Eita! Agora que eu vi isso. Oh, tá vendo? Missão falhou, não se preocupe. Fracasso é só outra chance de ter sucesso. Ah, tá. Valeu. Também eu tava lutando com um herói no nível 1. E os outros já estavam com o HP bem baixinho. Talvez eu teria mais sucesso se eu colocasse outros, né? Selecione um herói pra continuar. Tá, vamos ver. Nossa, todos são nível 1. Vai ser difícil isso. Se eu tivesse descoberto como trocar já no início. Deixa eu ver. Olha qual que é forte aqui o suficiente. Se eu tivesse descoberto no início como é que era. Coloca lá isso aqui mesmo. Como é que colocava os heróis. É o padro de nível vários. Mas eu não tinha descoberto. Então não adianta. Vai ele mesmo. Agora eu fiquei com essa bolinha aqui, né? Pendência no evento. Mas qual era o evento que ficou pendente? Porque esse aqui eu fiz, né? O motim pirata. Será que eu já tava na recepção calorosa? Eu acho que já era mesmo. Eu não vou mexer agora. Vou ter que upar um pouquinho. Vou ter que fazer umas missões normais lá. Uns capítulos normais. E upar mais um pouco. Vamos aqui nas missões. Estágio 8. Bora lá. E aqui eu posso pedir ajuda. Ai. Eu acho que tanto faz, né? Todos são nível 11. Jaqueta amarela. Jaqueta amarela. Tá ok. Jaqueta amarela. Não, não. Deixa esse aqui mesmo. Vamos lá. Vamos iniciar. De qualquer forma, na próxima, dependendo de como o demolidor tiver, já vou trocar ele. Já vou colocar um outro de nível 1. Para upar também. Para upar também. As imagens de carregamento são as melhores. É muito bonito. Muito legal. A vontade que eu tenho é de colocar todas no meu computador. Vamos começar a lutar. Vamos pegar essas coisas aqui. Vocês viram? A gente aperta para atacar e ele anda para o objetivo. Muito melhor, né? Vamos ver se ele vai. Aí. Foi. Acho que agora eu vou trocar um pouco. O que vai para o objetivo? É, tá demorando um pouco. Será que agora é ele mesmo? Poxa, agora ela apareceu do nada. Ei. Tá, vamos ver. Se ele é mesmo. Vou colocar o Capitão América para bater um pouquinho. Vai. Já matou. Nem deu tempo. Nem deu tempo. Deu colocar. Foi muito rápido. Eu nem vi. Vamos ver se ele subiu de nível. Não, né? Não subiu. Hum. Vamos ver se ele subiu. Vamos ver a história. E aí. Olha só que beleza, né? Vamos supor que é divertido, né? Ah não, gente. Vou pausar. Bom, resolvido. Já dei minha opinião lá. Agora, o Demolidor já está no nível 7. Eu não sei se eu troco, se eu faço mais uma luta com ele. Acho que é melhor fazer mais uma, né? Mesmo porque está perto lá da pontuação para ele subir de nível. Depois eu quero ver se eu consigo melhorar eles com aqueles itens que eu peguei, tudo. Coletei vários itens. Então, eu acho que deve dar para melhorar eles. Olha que legal essa imagem. Olha que legal essa imagem. Ah não, eu queria ter uma motinha dessa. Ai, que massa. Vamos ver se o Demolidor consegue bater. Meu Deus, ele é doidão. Que isso, jovem? Olha o que você acabou de fazer. Não rolou muito bem não apertar o ataque aqui, né? Largou um monte para trás. Vamos botar outro aqui que ele está morrendo. Olha o tanto. Nossa. Essa aqui é bem mais difícil. Não sei porque eu coloquei o Demolidor na frente da luta ali. Vamos colocar um pouquinho do Capitão América, porque ele tem mais resistência. Deve ser fácil. Vamos lá. Nossa, o Capitão América tem muita resistência. Vamos ver. Ah, subiu de nível. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo e pode ficar um pouco cansativo. Mas, logo eu volto com mais um pouquinho de Marvel Future Fighter. E aproveitando, por que que não se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo? E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.